Eu sou eu, todas as chuvas caíram, você, todos os netos vêm caíram, e nem que, todos os ovos fingiram, acorda, todas as camas rangeram, seu corpo nos ouve, eu sou eu, ao lado do meu ferrilhado, a madrugada também, deixe estar, sem saber se me acordar, eu sou eu, se eu me possuía, mas que você, eu sou um sonho, hoje no seu sonho, me aquecer com você, uma boa luz, um vento que se vira, como as fogueiras do mar, paixão, 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 paixão. Tirar o chapéu, esse samba aí, muito bonito, muito bonito, nessa fogueira aqui desse verão do Rio de Janeiro, mas que fogueira bonita, o que você fez desde aqui, 21 anos nesse samba, essa parceria aí? Essa parceria tem 21 anos, teve um detalhe muito legal, que ela estava escolhendo repertório, eu morava ainda na Piedade, em cima do racheteiro, né? É isso mesmo. Aí ela chegou lá, pô, Lucie, nós fizemos um samba aqui, queria te mostrar, ela de cara se apaixonou, ainda tinha uma sopinha de ervinha, então ela se apaixonou, louca. Eu fico muito feliz dessa oportunidade de reencontrar o Arlindo aqui, com essa natureza aí abençoada da gente, porque, graças a Deus, todos nós trabalhamos, né? Trabalhamos assim, bastante, e a gente dificilmente tem uma chance de se encontrar assim, pra cantar junto, tal. Ainda mais que a Alessia agora é mais paulista do que o Carioca, né? Tá morando lá, entrego logo. Mas ela mora lá porque trabalha, São Paulo também recebe a gente super bem. Não posso ficar, né? Mais um minuto com o outro. Mas por outro, a gente canta esse samba assim, com os paulistanos. Como? Os paulistas nos tratam realmente com muito carinho, muita distinção, sabe? Eu fui adotado por São Paulo, que essas pessoas têm, assim, um reconhecimento muito grande com o nosso trabalho, mas evidentemente que eu jamais vou esquecer que eu nasci em Madureira, fui criado em Vila Isabel, e o seu Manguereta. O trem das Onze é uma instituição também, é um hino brasileiro, né? Aqui tem o bondinho da... que é hora que termina às sete? Termina às sete, é o último, quando se perder, e só mais um ar. A amizade no samba é tanta que vira e mexe. Alguém faz homenagem pra alguém. O Monarco tá cantando a música ali que eu acho que é pra você. Vê se você ouve isso aí. Ah, é uma música pro Monarco que eu deixo a ver, porque é uma saudade. Caro amigo, eu desejo que seja feliz Pela fidelidade Vá lá, vá lá, chega lá. Que ele já seja ordenado A gente do céu Tu que defendes a nossa bandeira Com tanto orgulho Pra música brasileira Caro amigo, eu desejo que seja feliz A gente tá aí de novo Pela fidelidade Que tu tens pela nossa raiz Caro amigo, eu desejo que seja feliz Pela fidelidade Que tu tens pela nossa raiz Beleza, vai ver, bota pra ele Que tu foste diplomado numa escola Com pandeiro e miola De tamborim Ganhastes teu canudo de papel No reduto de noel E foi assim Seguindo a tua linda trajetória Tens um nome na história Por tantos carnavais Eu sendo um fã do samba verdadeiro Desejo ao fiel companheiro Saúde, amor e paz Saúde, amor e paz Saúde, amor e paz É uma beleza fazer um samba desse pra você Eu acho que ainda mais te ouvir aqui, né? É uma maravilha E de repente você ouvir Chegar ouvindo isso É uma beleza É um episódio que ele caiu E o artista é um sonho genial Escolheu qual é esse carnaval E o asfalto ou pazarela Terá a terra É, nesses tempos difíceis De busca por esperança e amizade O carnaval mostra que do céu A vida parece muito mais bonita Cheia de harmonia Uma maravilha de cenário Que a velha campanha Não tem a들 O carnaval A.T.A.R.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A. Música 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 Música